Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 mas tem uma cena peculiar que foi gravada aqui em uma pessoa na fazenda boiçó do major antonio morais exatamente a cena lá com o rosinha joão grilo chicó e o major antonio morais que a hora que chicó vai pedir rosinha em casamento né e vamos ver o que deu não se esqueçam que a metade minhas moedas são do tempo do ronca nessa cena aí é o joão brilho não chicó vai pedir a mão de rosinha e tem aquela clássica cena do contrato de tirar a tira de couro sem uma bota de sangue que é difícil né e foi aí que o cara escapou graças a esperteza de joão grilo e nesse caso também de rosinha que salvou a pele do seu amado na sua espeteza aí né anestesia peraí meu pai o dia só nem uma bota de sangue que sangue não estava no contrato história a única palavra que se pronunciou nesse contrato foi couro ninguém falou em sangue não foi hoje é mesmo não tinha ter nada pra isso antes ou o senhor tira o couro de chicó sem tirar sangue eu não tirei nada eu não sei se vocês se lembram né que era uma briga entre maria clara e e laura e laura que é na verdade era um ícone interpretada por uma malumada e o abril e aqui em joão pessoa teve algumas cenas gravadas logo no início da série que é quando marcos palmeira e lavina vlasak né que é fernando e tânia e eles vêm aqui gravar um documentário que o personagem marco almeira tá gravando documentário redescobrindo prazer exato e vai passando por várias cidades inclusive joão pessoa então grava praia de uma pessoa a gente tá vendo aí por exemplo centro histórico mosteiro de vários lugares de uma pessoa que participaram aí nesse começo da novela a orla mas e e foi um assim uma alta cenas de romance entre eles dois né exato exato logo no começo o fernando ainda não não é fernando namorado com tânia não com maria claro depois né então aí eles curtiram um pouco foi um caso a pessoa também para apimentar esse romance em 2011 também teve outra novela que agora foi a novela das sete aquela aquele beijo aquela aquele beijo que é com o diogo vilela e ele fazia um paraibano que foi levado desde criança para o rio de janeiro e aí depois quando ele cresce e tal ele volta pra cá acho que vocês lembram a gente chamava feliz algo exato exato e aí ele volta pra cá pra procurar sua irmã que descobre que a irmã dele está viva e tal e aí é bem legal tem um parecendo aqui tem aqui na praia no litoral de joão pessoa na estação cabo branco no centro histórico é não sei exatamente e teve outro filme né 2013 que foi gravado algumas cenas aqui em joão pessoa que foi uma coprodução né do brasil portugal e da angola que eles acharam de uma pessoa bem semelhante com a cidade luanda na angola no período colonial exato grande quilapé é estrelado por lázaro ramos e aí como lona falou é tempo com a produção e dessa vez o pessoal não é joão pessoa né joão pessoa foi usado para retratar na verdade angola então foi usada as cenas do passo municipal ali os a do centro histórico algumas praças alguns prédios e também foi usada a aula nossa maravilhosa das lindas pais de um pessoal apesar de não não ter sido mostrado joão pessoa como joão pessoa mas pelo menos mostrou nossa cidadezinha não exatamente para finalizar a gente tem um filme por trás do céu de 2017 né bem recente e traz um casal de atores emílio senhor neto e natália de interpretando aí aparecida sonhadora parecida e ele valdo que vive no interior numa situação de pobreza mas tem um amigo que mora aqui em joão pessoa é que se chama micuina exato e ele vem aqui dá uma volta aí volta para o interior aí mostra as coisas ele catou algumas coisas em joão pessoa e trouxe para aparecida né para mostrar ela e ela ficou mais sonhadora ainda querendo vir aqui pra capital e foi assim não estou a fio mostra sendo na praia do cabo branco mostra ali aquela parte ali perto do hotel globo também igreja de são francisco várias locações aqui na cidade de joão pessoa também na cidade grande mais um filme na nossa cidade exato e o vídeo fica por aqui não se esquece de se inscrever no canal da like no vídeo comentar se você conhece algum outro filme alguma outra novela seriado que foi gravado aqui em joão pessoa comenta aqui pra gente poder assistir também quem sabe gravar outros vídeos não esquece de compartilhar com os amigos né exatamente até semana que vem gente valeu o o o o o o o o